Fala galera, beleza? Mais um vídeo no nosso canal Geek Generation E o vídeo de hoje, galera, na minha opinião, é um dos vídeos mais esperados Desde que eu cheguei aqui na América Que é um unboxing de um smartphone, galera Só que não é qualquer smartphone É um smartphone top, um smartphone de primeira linha E é o primeiro aqui na América O primeiro de muitos que você irá ver aqui no canal Geek Generation, beleza? Sem muita enrolação Vou mostrar pra vocês aqui a caixinha Eu não abri, tá toda lacradinha aqui ainda Deixei esse momento bem especial Pra filmar desde o começo esse unboxing pra vocês, beleza? Então vem comigo pra esse unboxing que é muito maneiro Sem muita enrolação, boa! Então vamos lá, galera, começar esse unboxing aqui Mais uma vez com a minha querida faquinha Como eu falei com vocês no último vídeo Ela vai ser a minha companheira aí Daqui pra frente nos unboxings que eu fizer aqui no canal Vamos lá Abri de um lado, abri do outro Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eita, papai! Olha só, gente! É isso aí Essente ao fone Essente ao fone Telefone criado aí por um dos desenvolvedores do Android, beleza? Olha, cara, tá no plástico aqui ainda Vamos lá Sem enrolação, sem enrolação Deixa eu cortar aqui com cuidado Nossa Vamos ver Você é louco, bicho, ó O bichão aqui Sente ao fone Esse aqui que eu comprei Eu comprei da cor branco Que é o Puri White Beleza? Rapaz, o bicho A caixa dele Só a caixa dele já é top Vamos lá Vamos abrir aqui Aqui é uma... Que é chique, rapaz, ó Rapaz Olha só, velho Você é louco, mano Olha só que coisa linda, velho Sente ao fone Ó Você é louco, velho O bicho é lindo demais, hein Ó Deixa ele aqui do lado aqui um pouquinho Deixa ele assim, hein Porque ele é branco, ele é lindão Tirar a faca de perto Vamos ver o que mais tem dentro da caixa Tem um adaptadorzinho aqui para fone de ouvido Com a pontinha USB Type-C Tem o carregador O cabo do carregador, né Também com USB Type-C, né Logicamente Ele tem duas pontas USB Type-C, ó Uma aqui E outra aqui E aqui temos o carregador também USB Type-C É bem diferente Eu nunca tinha visto desse tipo, não Beleza? Vamos ver o que mais tem na caixa Tem uma gavetinha aqui, ó Com a chavinha, né Para abrir o chip E Deve ser um manual de instrução Deve ser alguma coisa nesse tipo aí Aqui o detalhe da logo, né Do Do recente alfone Ficou bem maneiro isso aqui, ó Essa jogadinha aqui Da chavinha Com a logo Ficou bem maneiro isso aqui, né Beleza Vamos lá Deixa eu guardar isso aqui pra cá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na caixa Não tem mais nada na caixa Guardar isso aqui E Guardar a caixa E vamos ao que interessa Que é o bichão aqui Olha só, velho Ele é lindo demais Tem duas câmeras aqui Esse aqui são os sensorezinhos magnéticos Para a câmera 360 E para alguns outros Itens, né Algumas peças Que vão encaixar aqui Que vão se integrar ao smartphone Beleza Aqui na frente A câmera dele Imitando, né Mais ou menos A ideia do iPhone Do iPhone X Que tem Aquele pedaço aqui na frente Mas esse aqui é apenas um pedacinho Vamos ligar ele aqui Pra ver como é que é Aqui atrás o sensor De digitais Cara, ele é muito lindo Ele é muito lindo Vamos lá ligar o bicho A pegada dele é bem gostosa Muito boa mesmo a pegada dele Já curti Esse branco aqui Cara, eu achei sensacional Eu até fiz uma Uma enquete lá no Instagram Ou preto ou branco Mas eu achei que o branco Me chamou mais atenção Beleza Eu vou fazer a configuração dele rapidinho Vou cortar o vídeo É isso aí Antes de configurar ele Detalhezinho da câmera Que eu falei pra vocês Entendeu? A câmera é saltadinha Aqui na frente Eu vou configurar ele Vou cortar o vídeo Eu vou dar uma cortadinha no vídeo E já volto Então aqui já com o aparelho ligado Já configuradinho Bonitinho Olha Essa Tela Velho Aqui em cima Tem a paradinha da câmera Que eu falei com vocês Ele tá terminando de configurar aqui Algumas coisas ainda Mas já dá pra mostrar pra vocês Mais ou menos Como é O brinquedo Olha só Velho Ele é lindo demais Esse brancão aqui Aqui atrás É muito rápido O sensor de digitais dele Ó É bem rápido Tem uma animaçãozinha maneira Eu vou dar uma usada nele aí Bastante Pra preparar um review Bem maneiro pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Desse Desse unboxing Beleza? Esse aqui é o Essential Phone Vou dar uma olhadinha Na câmera dele aqui Ó Vou postar várias fotos Lá no Instagram Com Fotos tiradas com ele Né? Logicamente São duas câmeras Uma Com efeito monocromático Também Mas é um excelente aparelho Galera Eu vou usar Vou pegar mais informações Sobre ele Vou utilizar bastante Eu ainda vou ganhar A Camerazinha 360 Vai ser enviado pra mim ainda Beleza? E assim que chegar Eu faço Faço um review Também Da Camerazinha E é isso aí Essential Phone PH1 P81 Na verdade Esse aí é o brinquedo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Já sabe Deixa aquele likezão Maneiro Se você gostou Do Essential Phone Desse unboxing Deixa seu like Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E ative o sininho Das notificações Pra você receber uma notificação Toda vez que eu subir Um vídeo novo aqui no canal Se você tiver mais dúvidas Em relação a esse aparelho E quiser fazer perguntas Pra que eu responda No vídeo do review Deixa aqui embaixo Nos comentários As suas dúvidas Tire suas dúvidas Que eu vou responder Todas Assim que possível No review completo Dessa máquina Que é o Essential Phone Beleza? Essa versão aqui Tem 4GB de RAM E 128GB de armazenamento interno Mais informações Sobre o aparelho Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Leia toda a descrição Tem algumas informações Muito legais Que vão te ajudar bastante Eu vou ficando por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau